Eee! Namastê! Como é que vocês estão? Estou! Meranam, Betina, Reme, Brasil Serrum! Bem-vindo ao meu canal, FULL OF LOVE! E hoje eu vou dançar novamente! E eu realmente adoro dançar Bollywood, e também adoro dançar! Então, eu já fiz o primeiro vídeo de dançar, que está aqui, provavelmente, em algum jeito. E na descrição também, se você quiser fazer exercícios e dançar comigo. Então, esse é o segundo vídeo. E esse vídeo é bem diferente, porque eu vou tentar alguns movimentos. Você faz muitas coisas com os dedos, que eu não sei. Então, eu estou muito ansiosa para aprender. Então, sejam com eu ou só vejam e se divertirem, ok? Então, vamos! Isso é só eu. Oi, pessoal! Eu sou Lisha. E hoje eu sou Lisha. Você é linda. Você é linda. Você é linda. Enajeitica e linda. Você é linda. Nossa senhora. Você é que você ou bizi disse. Um Shanti-Om? Ok. Agora antes, vamos começar a... Obre! bateria! Dir de novo. Obre! O que? O que? Eu não consegui. Ok, gente, então foi o Bollywood Dabso Routinho. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender isso. Vamos fazer isso em quatro estados. Então, vamos começar a fazer a primeira parte. A primeira parte, nós vamos fazer muitos movimentos de hand. Um, dois, três, três. Você pode tirar os cíceres, então, pretende que você vai cortar algo. Você vai fazer o seu dedo, você vai fazer o seu dedo, você vai fazer o seu dedo e o seu dedo. A primeira parte da cabeça, é um dedo e seu dedo, as três. Um, dois, três. E aí, você vai fazer o dedo e seu dedo para a parte de baixo. E aí, você vai fazer o dedo com o dedo e o dedo para a parte de baixo. Então, vamos para a parte de baixo. Isso! Então, vamos fazer o dedo! Os dois, um dedo, um dedo, dois, dois. Especialmente, vamos fazer o dedo, um dedo e um dedo. O dedo, um dedo em com os do da house. Vamos fazer o dedo. Então, vamos, as de baixo. Vamos para... Vamos para os dois. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti